A partir de maio entra em vigor nova exigência do Ministério da Saúde em relação a planos privados de atendimento. Para o Conselho Regional de Medicina, o ideal mesmo seria padronizar todos os procedimentos das operadoras. Vamos conferir. Na resolução normativa divulgada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, o texto é bem claro em seu artigo 2º. De acordo com o conteúdo, quando houver qualquer negativa de autorização de procedimentos solicitados pelo médico ou cirurgião dentista, credenciado ou não, os planos de saúde deverão informar ao beneficiário detalhadamente no prazo de 48 horas. Para o diretor-presidente desse plano de saúde, a normativa não assusta as operadoras sérias. Para as operadoras que têm na sua governança a transparência, a legalidade, foi uma normativa bastante favorável. Porque ele traz a transparência para a relação contratual. Com a nova regra, além de garantir o direito do beneficiário, a tendência também é diminuir as ações impetradas contra os planos de saúde na Justiça. Durante o ano de 2012, a ANS recebeu 75.916 reclamações de consumidores de planos de saúde. Destas, 75,7, ou seja, 57.509, foram referentes à negativa de cobertura em que, em grande parte, foi parar na Justiça. O número de judicialização de ações judiciais hoje no Brasil é extremamente elevado e eu acredito que agora elas vão ser resolvidas muito mais rapidamente. O Conselho Regional de Medicina também comemora a nova regra, mas o presidente defende outros avanços. Se a ANS definir 8, 10 ou 12 planos diferentes, o plano A, B ou C, vamos dizer, o plano D, será o mesmo em qualquer operadora. Então ele vai poder comparar preços e vai poder comparar a rede assistencial que aquela operadora oferece.